Eu arrumei uma entrevista de emprego pra elas. Que? Para isso, eu já trabalho, eu não preciso. Não, eu não sou o Julius, não tenho cinco empregos. Não, ela se interessou em conversar com vocês. Eu não sei fazer nada. Vocês já trabalharam em algum lugar? Só com a internet mesmo, tipo, com a família, enfim. Mas, tipo, nunca fora. Eu tive carteira assinada. Então esse seria o primeiro emprego de vocês. Sim, eu tive carteira assinada. Tá, aqui é o... Aqui nesse caderno a gente anota todas as vendas. Aqui o que entra tudo em dinheiro. Aqui o que entra em cartão. Essa daqui é a maquininha de cartão. Aqui a gente faz cartão de crédito, débito e PIX. Mas eu vou ensinar. Tá, então faz o seguinte. Coloca aí um valor aí de 10 reais, por exemplo. Aperta o verde. Aí aqui você tem a função crédito, débito, não é? Então você aperta aí o crédito, o débito, que vai... Pra você entender. Sempre vai ser à vista o crédito. Você vai pedir pro cliente. Ou aproximar. Ou... Ah, isso é simples. Inserir. Entendi. Então é só isso? Aham. Tá. Deixa eu já somar o verde. A conta do rapaz aqui, ó. Deu 20 reais. Então vocês vão marcar 20 reais aqui. Um dinheiro. Que é bem dinheiro. E coloca 20 reais lá no caixa, que é lá no campo. Ok. Tem cada... Cada lugarzinho tem a sua nota... É isso mesmo. Aí é o cliente que tem notinha. Então a gente anota aqui o que eles pegaram e o valor que pegaram. E o nome dos clientes. Ok. A questão da nota é tipo pagar depois. Assim, ó. Então como o cliente acabou de sair, geralmente o cliente sai, a gente tira as coisas da mesa. Deixa a mesa organizada e limpa pro próximo cliente chegar. Ok. Olha. Será que a gente tá se saindo bem? Eu acho que vou quebrar umas três tipos aqui pra eu não... Não, é certo. A gente tem que quebrar isso pra fazer qualquer coisa errada. Nossa, cara. Ai, volta lá. Volta. E aí, mãe? Não vai quebrar nada, pelo amor de Deus. Gente, eu lavo essa lousa direito. Eu não faço direito. O negócio é fazer em casa não, sua porra. Eu sei, cara. É porque eu tenho medo de fazer qualquer coisa. Eu não sei se ela tá gostando da gente ou não. Ah. Sei lá, gente. É legal, pelo menos. Não sei se a gente tá trabalhando certo. Então, a gente só meio que atender o cliente, entre aspas. E aí? E aí? Você tá certo? Sim. Eu tô lavando o rosto aqui. Ah, pelo menos isso aí. Acho que dá. Você sabe, né? Dá pra você explicar. É. Ou se a gente sabe lavar. Aí, mané, eu não sei, né? Ela meio... Não, mas tá bom. Não, mas tá bom. Puxa a minha manga aqui. Ai, cara. Meu Deus do céu. Imagina se uma só for contratada. Isso aí, o quê? Quem quer puxar tua manga? Você vai pedir pro seu chefe puxar tua manga? Pega, velho. Mané, lava direito. Você que vai secar. Cara, vai que ela se confunde. Acha que fui eu que lavei essa louça. Você que vai secar. Ah, tá. Não, você que seca, minha filha. Já falei. Se só você for contratada, você vai ter que lavar, secar, guardar, servir, fazer conta. Minha filha, você não sabe nem fazer conta. Não sei como que você vai fazer conta, tá bom? É, assim, foi melhor que você em matemática. Nossa. Eu vou lá ver se dá pra assistir de alguma ajuda. Caso tiver faltando alguma coisa nas mesas, você pode repor, tá? Tipo ketchup, maionese, açúcar. Me avisa que eu te alcanço, daí você pode repor. Tá. Vou lá conferir. Você é a agricora, né? Isso. Manoel, eu limpei todas as mesas. Nem precisava, mas eu limpei tudo. E ela falou que, ó, presta atenção pra não ter que te falar também. Que quando faltar ketchup, maionese, açúcar, essas coisas, você tem que repor. Tá, vai esperar ela cobrar de você. Tá, ela vem louça. Agora você vai ter que secar tudo. Tá. Vamos ver se vai trabalhar mais, né? Não, a gente vai fazer uma competição. Quem ganha um aumento primeiro? Não, eu vou fazer o que trabalha mesmo. Eu sou muito boa, eu tô louco. Tá. O que a gente podia fazer? Você quer continuar trabalhando? Qualquer coisa a gente pode, sei lá, se comportar mal pra ela demitir a gente. Não, também, né? A mãe vai ficar brava, né? Não, não. Tá, velho, ó, gente, a Nicole já secou. Ai, você tá zoando, você tá zoando, a Nicole. Quebrou, ela vai, eu fiz. Quebrou. Você quebrou a chebra. Você tá zoando. Quebrou, eu juro por tudo. E aí? E aí? E aí? Eu vou esconder? Não, o que esconder? Eu vou esconder, minha filha. Eu vou esconder algum lugar. Eu não sei, eu vou embora. Tá, mas, velho, conta as xícaras, cinco xícaras. Ela não vai sentir falta. Seis, sete, é, da oitava. Ela não vai sentir, não esconde, fala a verdade. Chega ali, ela fala, olha, eu quebrei uma xícara. No primeiro dia a gente trabalha, ela vai achar que eu sou... Mas você é. Oi, quebrou, tadinha. Mas dá pra usar, tipo, frentes. Aqui dá pra usar, né? Tá, e aí? O que que aconteceu? Eu tava chegando a louça e eu derrubei, escorregou da minha louça. Eu quebrei uma xícara. Ah, quebrou a xícara. Só foi uma? É, só quebrou essa. Ela joga no lixo? Menos mal. Deixa ali que depois eu vou ter que embalar pra colocar no lixo, porque senão é perigoso pro lixeiro. Isso aqui é ali fora, né? Pra guardar. É, a gente já leva ali. Vai na prateleira lá, na frente. Ela não gostou. Ela não gostou, nadinha. Eu vou ter um recutinho pra fazer... Tá, já tá indo. Já tá indo, já tá fazendo. Ah, com certeza. Você quebrou a xícara, né? E aí Tá, o cappuccino Aqui tá a carequinha Coloca meio cozinho daquele mais claro Tá, eu já não soquei aqui ou já não? Não, tem que deixar ainda essa carequinha Aí o cozinho eu coloco aqui dentro Meio cozinho das 10 Tá bom assim? Tá Tá Se der certo, não vai ter que aproveite É, eu vou achar que eu vou achar que eu vou achar Um pouquinho mais comprido daí, tá? Não, com certeza, não Tava despreparada, eu não sabia É... e agora? Agora você pega aquela jabinha ali do lado Aqui, desse lado aqui Agora? Coloca ali no peco Aqui? É, tem uma alavanca pro lado de cá Puxa ela pra cá, até vaporizar Pode puxar tudo Isso Aí deixa assim? É, até ela só passar a água Tá, vai sair do lado, só vapor? Só vapor, eu acho que você não foi Ok Então agora dá pra colocar a canequinha com leite e o bolo Aí eu tiro É, não, desliga Agora coloca a canequinha Aqui Isso Coloca o leite lá dentro Ajeita Olha que legal Eu entendi mais legal Acho que não tá ficando bom Ai, que legal Muito massa Acho que ela vai gostar, né? Olha, meninas A princípio Achei que vocês foram bem É... Lógico Tirando a louça quebrada Acho que você tem que tomar mais cuidado A respeito disso É... Roupa mais comprida Na próxima vez É... Ter mais cuidado Em atendimento ao cliente Mas a princípio É... Por ser o primeiro dia E bem Então eu vou dar uma analisada Eu acho que a gente pode Se for que é o interesse de vocês A gente pode continuar Fazendo mais um teste É... Não sei o que Eu também quero saber o que vocês acharam Desse primeiro dia Dessa primeira fase, né? Ah, eu gostei, né? Ah, eu não sei Que a gente... Vocês têm interesse em continuar? O que vocês acham? Sim, sim Com certeza Tem que ver, né? Como que vai ser e tal Mas eu acho que sim Eu acho que deu certo Que você interessa também Então vamos combinar, então, o horário Pra... Pode ser pra amanhã Ou depois Pra gente continuar Tá, beleza É... Daí, então, eu mando mensagem pra vocês Chama no WhatsApp, então Daí a gente combina certinho Então, pode ser? Deixa eu contar Com o link Com a qualquer coisa Só um link Então, tá Daí vocês conversam Com o link de vocês, então Tá, fechou Tá, fechou